Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Barbosa, Tietchalo Show, fazendo um casamento desse noivo chique demais, que é o João Marcos. Um noivo super guerreiro aí, veio lutando esses meses todos pra realizar esse casamento e fica ligadinho aí que vocês vão ver alguns tapes do casamento desse menino. Chique demais. Quer falar alguma coisa? Valeu, tamo junto, eu sou um ótimo profissional, deu uma força pra gente aí, pra minha noiva, uma dica. Vale a pena contratar, é um ótimo músico na verdade, ótimo amigo, valeu, é nóis. Valeu, valeu!